Grava que é o Vio! LKL Homem Studio! Bora o meu parceiro, despedindo motos! Dogares Alditano, Mercantil do Wagner, Universo Grifis! E cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado, dançando sem parar E o forroseiro agita no meio do salão Galera vai curtir, ouvindo o paredão Cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado, dançando sem parar E o forroseiro agita no meio do salão Galera vai curtir, ouvindo o paredão O sanfoneiro! E puxe um forró pegado Menina vai dançando, naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir, ouvindo o paredão O sanfoneiro! E puxe um forró pegado Menina vai dançando, naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir, ouvindo o paredão E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro, Ed Cantor Estoura! Temos junto meu parceiro, Edson Cantor! Olha, cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado, dançando sem parar O forroseiro agita no meio do salão Galera vai curtir, ouvindo o paredão Cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado, dançando sem parar O forroseiro agita no meio do salão Galera vai curtir, ouvindo o paredão O sanfoneiro O toque um forró pesado Menina vai dançando, naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir, ouvindo o paredão O sanfoneiro O toque um forró pegado Menina vai dançando, naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir, ouvindo o paredão Valeu meu parceiro, Edson Cantor Tamo junto, obrigado pelo convite Valeu meu parceiro, Daniel Vieira, compositor Tamo junto, muito sucesso, meu amigo Ô, forrosa na chão Sucesso é pro Ferrites Bora Celso, bora Felipe Silva Lucas, céu Universo Clube Barbearia JJ Droga, are exalto e plano Tamo junto E ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo Mas ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo E pra cantar comigo eu chamo ele Dedé Castro História, meu garoto Tamo junto, meu parceiro Anderson Cantor É mais, mais um da fábrica É de Serris, tamo junto Olha aí, ó Ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Mas é viciada no meu beijo Ah! Valeu meu parceiro Anderson Cantor, meu querido Tamo junto, sucesso a nós, cuida! Eu que agradeço meu parceiro Dedé Castro Sucesso meu parceiro, tamo junto! E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé Na mesa tem gelo, guarana e lé Como é que é? Aumenta o volume e adivinha quem chegou? O forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Aumenta o volume e adivinha quem chegou? O forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Caleb Fernandes Estoura! Tamo junto meu parceiro, Anderson cantou É senhor! E vem comigo! E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chegando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé Na mesa tem gelo, guarana e tré Aumenta o volume e adivinha quem chegou O forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Aumenta o volume e adivinha quem chegou O forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Muito obrigado pela participação, meu amigo Mandeço cantou, sucesso meu patrão, esse CD vai ser estouro, se Deus quiser, já é, tamo junto. Eu quem agradeço, meu parceiro Caleb Fernandes, estourou, vem com o swing do CF, é ele mesmo, viu? Estourou mais um sucesso do meu parceiro Caleb GDF, Mora Lucossel, Alam Anso, Dragareza Altipano, ABRJJ, Unibet Clube. E chegou o FDS e eu tô sem dinheiro, e cinquenta centavos não dá pra ficar, bebo, me juntei com a galera, não deu nenhum real, e com minha velhinha o netinho tem moral. E eu tive uma ideia que é sensacional. E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto aposento de vovô É hoje que eu gasto aposento de vovô E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto aposento de vovô É hoje que eu gasto aposento de vovô Estourou papai Bora o Sobrenou Cabrolaine, ótica Diniz, bora Kaiquei E chegou o FDS e eu tô sem dinheiro, e cinquenta centavos não dá pra ficar, bebo, me juntei com a galera, não deu nenhum real, mas com minha velhinha o netinho tem moral. Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro, e cinquenta centavos não dá pra ficar, bebo, me juntei com a galera, não deu nenhum real, mas com minha velhinha o netinho tem moral. Eu tive uma ideia que é sensacional E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto aposento de vovô É hoje que eu gasto aposento de vovô E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto aposento de vovô É hoje que eu gasto aposento da minha vô Bora meu parceiro, avanço Bora meu parceiro, alamâncio, posto Vieira Bora Carol nos bolos, real de pivate Lava rápido, alto nível Amazônia, açaí, lugar céu Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas o litro de cana me sentiu Eu cheguei perto, bem mais perto E aí robô Se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E minha boca colada na sua boca é o encaixe perfeito Estourou, sucesso FC Hits Bora Celso, bora Felipe Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas o litro de cana me sentiu Eu cheguei perto, bem mais perto E aí robô Se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo No seu beijo No seu beijo E minha boca E os bolos Lucas, céu Bora na Lívia Estourou Sucesso do meu parceiro Calvinho FC Ritz Bora Felipe Bora Celso Lucas, céu Barbeari, JJ Costa Vieira Real, DP, Vat Lava, Rápido, Alto, Nível Amazonas, Açaí Bora meu parceiro Renato Lira Bora Caio Bora Cauã Estourou E Sanderson Cantor E ele deve estar se perguntando Como te perdeu Vacilou E essa loteria Quem ganhou foi eu Agora ele percebe Que não te satisfazia Naquelas noites frias Não te aquecia Te deixou bater asas E nem percebeu Não foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro E foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro Falar pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E aí no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Ele deve estar se perguntando Como te perder Não vacilou E essa loteria Quem ganhou foi eu Agora ele percebe Que não te satisfazia Naquelas noites frias Não te aquecia E deixou bater asas E nem percebeu Não foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro Não foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro Falar pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho E no teu cancote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde eu vou Estourou papai Essa é mais um dia desse cantor Bora meu parceiro Lucas Céu Alam Anso, Alam Terto Júnior e Setau Artfrute E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Estourou Esse Anderson cantou Estourou no paredão, vai Jussê, paredinho do Liso Cícero do Leandro Bora, Fernão do Lanche Melhor de Guato, viu? Estrada da água Paredinho do Crediano Paredinho abusada Paredinho do Dei Estourou É pra tocar no paredão Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Eu que só tem eu Bora, Fernão do Leandro Bora, Jussê, paredinho do Liso Bora, Lanterto Vitinho da Barra Bora, Vincar, senhor Capro online Estourou Fui, Margar Fui, Margar Na foto que Cê não apagou E na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu E só tem eu E volta pelo amor De dentro Jackson, Relajueiro Estourou Bora, Dedé Cicero do Leandro O Herbert Fernando Lances O Eladiguatu Bora, Caleb Fernandes Matheus Lopes Bora, Isla Bora, Lauriane Paloma Nascimento Pode arrumar suas malas Que eu vou tirar Você de vez aqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me enxergar Não tô nem aí Deixa o povo falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré Bora, Tayuto Rolim Estão juntos, meu parceiro Bora, Vandessa Real D.P. Vati Lava rápido, alto nível Amazonas, Açaí Pode arrumar suas malas Que eu vou tirar Você de vez aqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me enxergar Não tô nem aí Deixa o povo falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré Bora, meu parceiro Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui Do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse E que sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Se ele descobre E a marquinha Que eu deixei No teu cangote É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui Do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Me imagina Se ele soubesse E que sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Imagina E a marquinha Que eu deixei No teu cangote Amazônia Amazônia Saí Barcaio Barcaão Renato Lira Nicole Design Sobrancelhas Lícia Presentes LKL Home Studio Bora Luizão Guitarra Flávio Vex Estourou papai Tota no paredão aí Viu Chama Sucesso Anderson Cantor Essa é hit Viu Bora Paulo Ferreira Jackson Relajueiro Ruim Marca Universo Griffiths Estourou papai Pá Meu fim Bora Lucas Barbearia JJ Lava Rata Alto nível LDP Fati Parquei Encontro Com a novinha Disse Coge Não me ilude Vou comer Tua xereca Dentro da minha High Lute Não fica recitada Vou dizer Como vai ser Então me diz Alvinhão O que você vai querer Então me diz Alvinhão O que você vai querer O que você vai querer O que você vai querer E é só botadão E bota o compressão 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 Dentro da minha high looks, não fica excitada Vou dizer como vai ser Então me diz Alvinha o que você vai querer Então me diz Alvinha o que você vai querer Que você vai querer, que você vai querer E é só botadão, e boto compressão E é só botadão, e boto compressão E é só botadão, e boto compressão Botadão, eu boto compressão E é só botadão, eu boto compressão E é só votadão, metido a compressão E é só votadão, eu voto compressão E é só votadão, eu voto compressão Cabro online estourou, viu? Estourou papai, isso é Anderson Cantor Bora meu parceiro Assis.com Bora Murilo Produtor Paredinha do Dei, paredinha preferencial Jussiê, paredinha do Liso Bora meu parceiro Cigarrinho Bora Messias, bora Jesus Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Depois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora meu parceiro Eu tô aí em ponto Eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente E eu lembrar da gente Me chama Que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente E eu lembrar da gente Me chama Que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Amazônia, açaí Lava rápido do alto nível Posto Vieira Bora, Lamâncio Bora, Carol dos Bolos Bora, Lanterto Senta, Hortifruti Bora, Jundori Drogarias, Altiplano Expedito Motos Rui Marcas Cabro Online Bora, Nicassio Chama Real, DP, Fati Lava rápido do alto nível Amazônia, açaí Posto Vieira Bora, Lamâncio Carol dos Bolos Lucas, céu E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão E desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Barbearia JJ Unibats Club Expedito Motos Universo Griffith Rui Marcas Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão E desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Desce deslizando Sobe deslizando E pra me provocar Tu faz tudo me olhando Drogarias Alte Plano Mercantil do Wagner Cabrão Online Bora de Cássio Central Hortifruti Ótico Diniz Bora Kaique Jackson Relogioeiro Edson Sato Telecom Bora meu parceiro Renato Lira Maquésio Felipe Lão Ferreira Estorou papai